Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beijos da Tia Lu, tá certo? Hoje nós vamos estudar matemática, né? Operações com números mistos, olha só! Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu? Fecha aí os olhos, certo? Pai querido e amado, nós te agradecemos Senhor por mais este dia, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Te adorando, Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, entra em cada lá, entra com providência, com saúde, abençoa cada família e cada criança. Assim eu te peço em nome de Jesus, fica conosco, abençoa a direção e todos os professores. Assim eu te peço, te agradeço, amém! Bom, crianças, na videoaula de hoje, né, de matemática, nós já encerramos os conteúdos do terceiro bimestre, olha só! De português, de história, de geografia, de ciências. Agora, vamos concluir, né, o terceiro bimestre de matemática, tá bom? Espero que vocês estudem a tabuada, né, para termos êxito, temos que estudar, nos empenhar, estudar bastante matemática e também a tabuada. Porque um anda juntinho com a outra, tá certo? Vamos estudar operações, né, as quatro operações com números mistos. Para realizar operações com números mistos, é só transformar os números mistos em frações impróprias e efetuar a operação normalmente. Obviamente, observe com atenção cada exemplo e repita várias vezes os exemplos e também estude tabuada de multiplicar, tá certo? Vamos lá! Aqui nós temos três operações de adição, né, com números mistos, com denominadores iguais. Preste bastante atenção, preste bastante atenção, denominadores iguais. Aqui, ó. Vamos lá, como é que a gente faz? Nós multiplicamos e somamos, tá certo? Esse número misto aqui, ó. Vamos lá trabalhar esse primeiro número misto. Dois vezes três, seis, mais um, sete. E qual vai ser o denominador? O três, o que a gente repete. Por que nós repetimos? Porque eles são iguais. Quando os denominadores são iguais, repetimos o denominador, multiplicamos e somamos os numeradores. Vamos lá! Repetimos os denominadores, fazemos aqui a multiplicação, ó. Três vezes dois, pode até colocar aqui, ó. Três vezes dois, mais um. Tudo isso aqui, ó. Três vezes dois, mais um. Mais... Repetimos o denominador. Três vezes um, mais dois, ó. Três vezes um, mais dois. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Repetimos os denominadores, né? E vamos fazer aqui a continha, ó. Três vezes dois, seis, mais um, né? Mais um, sete. Pronto, já temos a primeira. Segunda. Repetimos o denominador. E aqui, três vezes um, mais dois. Três vezes um, três. Mais dois, cinco. Vamos ver quanto é que dá essa continha. Repetimos o denominador. Este daqui, ó. Repetimos e somamos. Sete mais cinco, né? Ó, vamos somar os numeradores, tá? Doze. Vamos para B. Repetimos. A gente pode fazer mais rápido. Ó, repetimos o denominador. Multiplica e soma. Três vezes quatro, doze. Com mais dois, quatorze. Olha só. Mais. Repetimos o denominador. Quatro vezes um, quatro. Com mais dois, seis. Olha só. Fomos o mais longo. E agora, o mais rápido. Né? Ó, resolvemos tudo aqui, ó. Quatro. Vezes três, doze. Com mais dois, quatorze. Quatro vezes um, quatro. Com mais dois, seis. Repetimos o denominador. E somamos. Quatorze mais seis, vinte. Dá para simplificar? Será que dá para simplificar? Aqui dá também, ó. Para simplificar. Doze dividido por três, dá quatro. Aqui, ó. Né? Vinte dividido por quatro, dá cinco. Né? Porque cinco vezes quatro, vinte. Olha só. Aqui é oito. Do mesmo jeito. Vamos fazer bem rápido, igual a essa. Vamos lá. Repetimos o denominador. Multiplicamos e somamos. Dois vezes oito, dezesseis. Dezesseis mais três, dá dezeno. Sinal de mais, porque estamos somando. Multiplica, some, repete o denominador. Que é o dois. Vamos multiplicar. Dois vezes dois, quatro. Quatro mais cinco. Quatro mais cinco, nove. Repetimos o denominador. Dezenove mais nove. Ó. Vamos fazer aqui a continha. Dezenove mais nove. Porque estamos somando. Nove mais nove, dezoito. Vai um. Um mais um, dois. Então, vinte e oito. Vinte e oito. Dá para simplificar? Será que dá? Vamos ver. Vinte e oito dividido por dois. Dá? Quatorze. Né? Porque duas vezes quatorze dá vinte e oito. Agora, do mesmo jeito, é a subtração. Só que em vez de somar, nós vamos separar. Subtrair. Tá certo? Mas é do mesmo jeito. Por quê? Porque nós temos os denominadores iguais. Só que nós vamos subtrair. Presta atenção, né? No sinalzinho aqui, ó. Três, ó. Repete o denominador. Certo? Multiplica e soma. Três vezes dois, seis. Com mais um, sete. Sinal de menos. Repete o denominador. Três vezes um, três. Com mais dois, cinco. Repete o denominador. Sete tira cinco. Dois. Olha só. Terminou aqui. Do mesmo jeito. Repetimos o denominador. Multiplicamos. Depois somamos. Dois vezes cinco. Dez. Com mais dois. Doze. Sinal de menos. Repetimos o denominador. Dois vezes três, seis. Com mais dois. Seis. Com mais dois. Oito. Repetimos. Olha só. Repetimos o denominador. Doze menos oito dá quatro. Certo? Mesmo jeito aqui, ó. Repetimos o denominador. Oito vezes quatro dá trinta e dois. Trinta e dois com mais três. Dá trinta e cinco. O sinal de menos. Repetimos o denominador. Vamos multiplicar o denominador com um inteiro. Depois a gente soma com o numerador. Quatro vezes um. Quatro. Com mais um. Cinco. Repetimos os denominadores. Dois. E subtraímos. Trinta e cinco menos cinco. Trinta. Aqui não dá. Aqui dá para simplificar, né? Por dois. Olha só. Trinta dividido por dois, né? Tem que ser o numerador e o denominador pelo mesmo número. Dá quinze. Quatro. Quatro dividido por dois. Dois. Pronto. Agora nós vamos adicionar, né? Nós vamos fazer uma adição, mas é com denominadores diferentes. Que é variado. Bom, criança. Agora nós vamos ver a adição com números mistos, mas com denominador diferente. Tá certo? Quando tem um denominador diferente, você tem a possibilidade de tirar o MMC ou fazer, né? Assim, ó. O quatro e o dois. Né? Quatro dividido por dois dá dois. Dois dividido por dois dá um. Dois dividido por dois dá um. E baixa um. Aí multiplica. Dois vezes dois, quatro. Né? O MMC. O resultado desses dois é quatro. O denominador quatro. Mas a gente pode fazer de outra forma, que é mais rápido. E eu acho mais fácil. Multiplica aqui os denominadores. Olha. Quatro vezes dois, oito. Tem que ter muita atenção. Tá certo? Quatro vezes dois, oito. Aí, ó. Multiplica aqui, ó. Quatro vezes dois, oito. Aí nós vamos aqui, ó. Quatro vezes um, quatro. Com mais três. Seis, sete. Sinalzinho de mais. Pronto. O denominador é oito. Aqui, dois vezes dois, quatro. Com mais quatro, oito. Dois vezes dois, quatro. Com mais quatro, oito. Denominador é oito. Tá certo? Vamos aqui, ó. Sete. Com mais oito. Quinze. Não dá para simplificar. Né? Terminou aí? E do mesmo jeito. Dois vezes três dá seis. Dois vezes dois, quatro. Com mais quatro, oito. Sinal de mais. Repete aqui. Dois vezes três, seis. Multiplica e soma. Três vezes cinco, quinze. Com mais um, dá dez e seis. Vou passar aqui para esse lado ali. Fica melhor. Desculpa. Aqui. Repete o denominador. Oito mais dezesseis, dá vinte e quatro. Dá para simplificar? Dá, porque os dois são pares, né? Vinte e quatro dividido por seis, dá por dois. Vinte e quatro dividido por dois, dá doze. Seis dividido por dois, dá três. E doze dividido por três, dá quatro. Né? Porque quatro vezes três, dá doze. Aqui a letra C. Do mesmo jeito. Multiplica. Duas vezes quatro, oito. Aí, vem para cá, ó. Duas vezes seis, doze. Com mais dois, quatorze. Sinal de mais. Denominador, que é oito. Porque eu multipliquei, né? Dois vezes quatro, oito. Aí, vem para cá. Duas vezes quatro, oito. Com mais um, nove. Vou passar de novo para lá. Fica melhor para vocês verem. Repete o denominador. Quatorze mais nove, né? Vinte e três. Será que dá para simplificar? Não, né? Porque é ímpar. E aqui é? Tá. Não dá. Tá certo? Parou ali. Agora, subtração com denominadores diferentes, né? Vamos ver os números mistos. Do mesmo jeito, eu multiplico. Né? Ó, dois vezes três, seis. É o denominador. Agora, eu venho para cá. Para esse número misto aqui, ó. Dois vezes seis, doze. Com mais um, treze. Sinal de menos, ó. Porque é subtração. Três vezes um, três. Com mais três, seis. Três vezes um, três. Com mais o três, dá seis. Né? Aqui, ó. Né? Aqui, não. Repete o denominador. E aqui deu seis. Vamos para cá. Repete o denominador. Treze, tira seis. Fica com sete. Dois vezes três, dá seis. Agora, para cá. Dois vezes três, seis. Com mais dois, oito. Sinal de menos. Denominador. Porque eu multipliquei. Dois vezes três, seis. Agora aqui, ó. Esse número misto. Três vezes um, três. Com mais um, quatro. Aqui, repete o denominador. Repete o denominador. E subtrai oito. Tira quatro. Fico com quatro. Aqui, do mesmo jeito. Cinco vezes quatro. Vinte. Tá bom? Vinte. Aí, agora eu venho para cá, ó. Três. Opa. Cinco vezes um. Cinco. Com mais dois, sete. Multiplico e somo. Aqui, do mesmo jeito. Sinal de menos. Vou repetir o denominador. Por que deu vinte? Porque eu multipliquei, ó. Cinco vezes quatro. Deu vinte. Agora aqui, esse número misto. Quatro vezes um, quatro. Com mais um, cinco. Vou repetir o denominador. E vou subtrair, ó. Sete, tiro cinco. Pronto. Aqui dá para simplificar, né? É pouquinho mais dá. Dois dividido por dois dá um. Vinte dividido por dois dá três. Agora, criançada, preste muita atenção. Já terminamos a adição, subtração. Vamos para a multiplicação e para a divisão. Tá certo? Multiplicação. Nós vamos repetir aqui o denominador. Vamos multiplicar e somar. Dois vezes dois, quatro. Com mais um, cinco. Olha como é fácil. Repete. Do mesmo jeito. Denominador. Denominador. Multiplico. Ó. Três vezes dois, seis. Com mais um, sete. E faz a multiplicação normal. Dois vezes três, seis. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Tá certo? Vamos aqui para a letra B. Denominador. Multiplico. Três vezes três, nove. Nove, não é seis, é nove. Três vezes três, nove. Com mais dois, onze. Vamos repetir, ó. Aqui. E o denominador, quatro. Agora, nós vamos multiplicar este quatro com este dois, ó. Quatro vezes dois, oito. Com mais dois, dez. Sinal de igual. Vamos multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Três vezes quatro, doze. Dez. Onze. Aliás, onze vezes dez, né? Onze vezes dez, é só você acrescentar aqui o zero no onze, ó. Certo? Só acrescentar o zero no onze, né? Multiplicação por dez. Aqui, do mesmo jeito, denominadores, ó. Vamos repetir o dois. Vamos fazer essa multiplicação, ó. Dois vezes um, dois. Com mais um, três. Repetimos o sinal de vezes. Aqui, o denominador também é dois. Dois. Multiplico, ó. Dois vezes dois, quatro. Com mais dois, seis. Vamos fazer a multiplicação normal. Dois vezes dois, quatro. Três vezes seis. Três vezes seis, dezoito. Dezoito dividido por quatro, dá. Aqui, ó. Porque quatro vezes quatro, dezesseis. Quatro vezes cinco, vinte. Não dá. Aqui dá por dois. Dezoito dividido por dois, dá nove. Quatro dividido por dois, dá dois. Dezoito dividido por dois. Vem aqui. Agora, na divisão, vocês têm que lembrar o inverso, né? Temos que trocar o sinal da divisão pela multiplicação. E quando chegar aqui nesse número misto aqui, nós temos que multiplicar, somar, depois inverter a equação. Tá certo? Vamos lá. Aqui, esse primeiro número misto, nós repetimos o denominador, multiplicamos, ó. Duas vezes seis, doze. Doze com mais três. Doze com mais três, dá. Doze com mais três, dá quinze. Falhou. Vamos trocar aqui, ó. Vendo, ó. Sinal da divisão, nós vamos multiplicar, ó. Agora, esse aqui. Três vezes dois, seis. Com mais um, sete. Né? Deu sete. Só que esse três vai para o numerador. Deixa eu fazer aqui direto. Sem ser direto, né, ó. Aqui, ó. Pronto. Três vezes dois, seis. Com mais um, sete. Né? Mas só que não termina assim, ó. Vamos repetir aqui a primeira, ó. Quinze vezes dois. Ó. Essa daqui vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. Fica assim, ó. Tá bom? O inverso. É só multiplicar agora. Quinze vezes três, ó. Vamos lá. Três vezes cinco, quinze. Vai um, três vezes um, três. E um, quatro. Quarenta e cinco. Dois vezes sete, quatorze. Certo? Aqui. Denominador. Três. Multiplicamos. Três vezes um, três. Com mais dois, cinco. Cinco. A divisão. Vamos trocar pela multiplicação. Aqui. Quatro vezes um. Bom, vamos botar aqui o denominador, né? Quatro. Quatro vezes um. Quatro. Com mais dois. Seis. Agora vamos inverter. É, repetimos a primeira. A extensão. Vezes seis quartos. Vai ser quatro sextos. Certo? Multiplicamos normalmente. Três vezes seis, dezoito. Cinco vezes quatro, vinte. Dá para simplificar? Não é, ó. Vinte dividido por dois, dá dez. Dezoito dividido por dois, dá nove. Aqui, do mesmo jeito. Denominador, dois. Dois vezes três, seis. Com mais um, sete. A divisão. Vamos trocar pela multiplicação. Aqui. Denominador. Três vezes dois, seis. Com um, sete. Mas só que este daqui nós vamos inverter. Vamos repetir esse. O primeiro, né? Primeira fração a gente repete. Repetimos o sinal de vezes. E três, sétimos. E fazemos a multiplicação normal. Dois vezes sete, quatorze. Três vezes sete, vinte e um. Agora, criançada, é com vocês. Estudem a tabuada de multiplicar e vamos para a agenda. Olha, criança. Outubro, né? Primeiro de outubro, quinta-feira. Matemática. Operações com números mistos. As quatro operações. Páginas 83 a 85. Atividade de reforço. Páginas 117 a 119. Assinatura do seu responsável. Estúdio Tabuada. Até mais tarde no Mídio. Beijo.